Passa, passa gavião Passa, passa gavião Passa, passa gavião Minha tristeza faz assim Sei que a tristeza vai ter fim Minha certeza que era assim Meu coração diga que sim Com sinceridade Me responda agora Se a felicidade passará por mim Passa, passa gavião Todo mundo é bom Passa, passa gavião Todo mundo é bom Peça a Deus, minha senhora Que passou por mim agora Que esse sol que ora Levanta nunca mais e vai embora Sem que eu possa estar contente Pra passar por toda a gente Pra cantar com a minha gente Pela vida fora Passa, passa gavião Todo mundo é bom Passa, passa gavião Todo mundo é bom Minha tristeza faz assim Sei que a tristeza vai ter fim Minha certeza que era assim Meu coração diga que sim Com sinceridade Com sinceridade Me responda agora Se a felicidade passará por mim Passa, passa gavião Todo mundo é bom Passa, passa gavião Todo mundo é bom Peça a Deus, minha senhora Que passou por mim agora Que esse sol que ora Levanta nunca mais e vai embora Sem que eu possa estar contente Pra passar por toda a gente Pra cantar com a minha gente Pela vida fora Passa, passa gavião Todo mundo é bom 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 Voltando Passa, passa gavião Tudo mundo é bom Catodio Passa, passa gavião Todo mundo é bom